Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da SEO de Verdade, eu sou o Tico, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como podemos cadastrar nossa empresa, nosso negócio no Google My Business, como configurar a ficha, como deixar essa ficha o melhor otimizado possível. O Google My Business é muito útil para qualquer pessoa que ofereça um serviço em uma determinada região, para quem tem um negócio físico em um determinado lugar e quer atrair mais clientes para esse negócio, para que as pessoas da região que busquem por esse negócio encontrem seu negócio aí, ou até mesmo se você oferece um serviço na casa de um cliente, em um raio de determinados quilômetros ou em determinadas regiões próximas à sua, ou até mesmo se você tem serviços virtuais que você oferece ao cliente, você pode utilizar o Google My Business. Então ele vai atrair clientes que estão procurando por seus serviços, seus produtos, em uma determinada região que esteja próxima à sua. Para criar a conta do Google My Business é muito fácil, você tem que entrar nesse endereço aqui, eu deixei ele no blog, no artigo de SEO local, e clicar aqui nesse botão começar agora. Então você vai clicar aqui, ele vai te levar por esse caminho que é bem intuitivo, vai perguntar qual o nome da empresa, você vai preencher aqui o nome da empresa, é interessante que você coloque aqui o nome da empresa, já uma dica de otimização, você coloque o nome da sua empresa junto com a sua palavra-chave, por exemplo, um exemplo, junto com a sua palavra-chave para focalizar mais o objetivo dessa ficha, então você coloca aqui, vai pedir para você preencher aqui o seu endereço, o seu CEP, sua cidade, o país, se a capital ou não, a cidade, se, e aqui vai pedir para você selecionar, entrega o produto e presta o serviço para os meus clientes. Se você tem uma loja local, se você tem um negócio local onde as pessoas vão até aí para receber seu serviço, para comprar seu produto, você não seleciona isso aqui. Se você tem, por exemplo, igual a SEO de verdade, que é um curso de SEO, e eu quero aparecer no mapa, então eu posso selecionar aqui, que eu entrego os produtos e presto o serviço para os meus clientes, e selecionar aqui para ocultar o meu endereço, porque não é uma loja, é um produto virtual. Ou no caso, se eu fosse um eletricista, que fosse até a casa da pessoa, então ele não tivesse um lugar físico também, vou selecionar aqui, tá? Eu não vou preencher, porque eu já tenho preenchido, tá? E no próximo passo aqui, vai pedir para vocês selecionar qual a distância ou as localidades que vocês vão oferecer o serviço de vocês. Vocês podem colocar uma distância de 50 quilômetros. Bom, eu vou mostrar isso para vocês aqui mais para frente. Então é só seguir isso aqui intuitivamente, e você vai entrar já no painel do Google My Business, tá? Deixa eu colocar aqui. Terenciar locais. Tá, então aqui eu tenho um local já publicado, esse daqui eu vou apagar. Aqui em ações, eu selecionando, vindo em ações, eu posso remover esse local aqui. Aqui não está confirmado, tá? Dependendo do tipo de local, do tipo de serviço dos dados que você introduz quando você está criando sua ficha inicialmente, você vai poder verificar ela por telefone, o Google te manda um código de telefone, ou você vai ser obrigado a pedir a verificação por correio. Então eles vão te enviar uma carta que vai demorar em média umas duas semanas para vir com o código PIN, onde depois você vai entrar aqui, a gerenciar locais vai estar aqui escrito para verificar, você vai entrar e colocar o seu código PIN. Tá bom? Então nós temos aqui, essa é a interface do Google My Business, né? Aqui nós podemos adicionar um novo local, ou criar um grupo de locais, vamos dizer que você tem uma empresa que você tem várias filiais, ou no caso, se você consegue vários endereços para confirmar, para confirmar a sua ficha do Google My Business, você consegue ter mais áreas aí cobertas pelo serviço, tá? Então aqui você pode criar grupos, por exemplo, várias padarias, Então você tem várias padarias, uma em cada região, você cria um grupo aqui para gerenciar, tá? Para adicionar um novo local, é só clicar aqui, é o mesmo processo que inicialmente, tá? Você vai seguindo aqui o passo a passo. Ok? Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui mostra as contas vinculadas, tá? Se você tiver alguma outra conta do Google vinculada, por exemplo, o AdWords para fazer anúncio, mostra aqui, aqui você tem as configurações, você pode mudar o idioma, tá? Selecionar aqui alguns, algumas, alguns serviços, né? Atualizações importantes, se você quer dicas e atualizações de foto, dicas de insights, etc, etc. Isso aqui pode deixar padrão. Então aqui em gerenciar locais, vamos aqui nesse local, clicamos aqui, e já nos aparece um painel bem mais completo, tá? Então aqui em cima, nós podemos criar postagens, tá? Adicionar foto e criar anúncios de AdWords para promover a nossa ficha do Google My Business, tá? É muito importante que essa ficha esteja o mais completamente preenchido, que esteja totalmente preenchida, desculpa, e... porque o Google tem tudo isso em conta, se você tem postagens, se você tem fotos do local, com a qualidade das suas postagens, todos os seus dados, horários, tudo isso tem que estar totalmente preenchido, eu vou não deixar nada incompleto aqui, porque isso reflete muito na qualidade e consequentemente no posicionamento, tá? Então, aqui nós podemos criar uma postagem que é uma opção bastante interessante, tá? Nós podemos criar um evento, podemos colocar aqui detalhes do evento, título do evento, a data do evento, horário de início, horário que acaba, tá? E podemos também adicionar um botão aqui desse evento, por exemplo, um reservar, tá? E aí aparece aqui para a gente colocar um link para um website onde a pessoa vai ter que reservar, por exemplo, poderíamos capturar o e-mail aí, um exemplo, tá? Fazer pedido online, comprar, saiba mais, acessar a oferta, Então, você pode criar várias postagens que quando alguém procurar na sua região por seu serviço ou empresa, podem chegar a ver essas postagens e você pode conseguir esse vídeo, tá? Por que eu digo podem? Porque a ficha do Google My Business também tem que ser trabalhada, tá? No link building e com outras técnicas para que suba mais rápido nos resultados locais do Google, como, por exemplo, reviews e você tem que responder esses reviews e fazer link building para essa ficha. Tudo isso eu explico para vocês logo. Tá? Então, aqui podemos colocar uma oferta também, o produto, e aí preencher todos esses dados que vai aparecer para a gente na busca. Já já mostro para vocês uns exemplos já que funcionam, tá? Você pode adicionar fotos e vídeos aqui também para promover o seu produto. Você clicando aqui, podemos enviar, selecionar uma foto. Vamos aqui. Fazemos o upload, tá? Escrever postagem. Pronto. Tá? Pode ser até 300 palavras. É, aqui eu coloco um botão para pegar essa pessoa. Então, saiba mais. Ou poderia ser inscrever-se também. Então, vou colocar aqui o link da web. Tá? E publicar. Ok, então já tenho aqui uma nova publicação, tá? Com um botão que vai direto para a minha web. E o ideal é que você coloque postagens constantemente, semanalmente aí, novos produtos, novas ofertas e etc. Isso vai ajudar muito, tá? Aqui podemos ver a postagem diretamente na pesquisa do Google. E aqui aparece para a gente, ó. A postagem vai aparecer assim. A pessoa tem a opção de compartilhar isso, tá? Por exemplo, no Facebook. Então, eu posso compartilhar em um grupo, tá? Beleza? E já compartilha para a gente aqui, tá? E aqui aparece também na nossa ficha. Aparece a direção, que é Tatuapé São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Tá? A publicação que a gente fez agora. O usuário pode fazer uma pergunta. Tá? Aqui vai aparecer todos os reviews, as opiniões que dão positivas e negativas, tá? Etc. Então, aqui vai aparecendo embaixo das outras as postagens. Tá? Vamos voltar aqui para o início. Já criamos uma postagem. Podemos adicionar fotos, tá? Clicando aqui, muito importante também. Tá? E vídeos também, né? Vamos dizer aqui. Se clicar aqui, você pode já arrastar tudo para cá. Então, selecionamos aqui. Vou... escolher uma foto aqui. essa. E você pode classificar essas fotos. Você pode escolher fotos aqui que aparecerão na visão geral. Vídeo, fotos no trabalho, por exemplo, dentro de uma agência, dentro de uma oficina. Foto da equipe, tá? A identidade ideal para você adicionar a foto do perfil, por exemplo, o logo. Então, seleciona aqui. Define como foto do perfil, o logotipo da sua empresa. Beleza. Você pode escolher uma foto de capa. Também algo que reflita os seus serviços ou a sua empresa. Ver se eu tenho algo pronto aqui. Sei lá. Vou pôr, por enquanto... Vou pôr essa aqui. Depois eu vou mudar. Beleza. Da equipe. Então, seleciona a equipe. Adicionar foto do pessoal no trabalho. Vídeo. Visão geral. Tá? Aqui, se você clica nessas fotos, aqui tem informação. Tá? E aparece tudo para vocês. O tamanho das fotos, as categorias que estão nas fotos. Tá? Você pode mudar, adicionar a categoria. Existem técnicas importantes que podem se fazer com as fotos também para ajudar no posicionamento local. Tá? Como geolocalização de fotos. E tudo isso eu explico no meu curso de SEO avançado. Eu vou deixar o link também aí embaixo para vocês na descrição. Para quem está vendo o vídeo no YouTube. Quem está vendo o vídeo através do blog. Na sidebar tem atalho diretamente para o curso. Tá? Então, eu explico outras técnicas aí como posicionar, como ajudar no posicionamento mais rápido da ficha do Google My Business. Como, por exemplo, técnicas de link build, geolocalização de fotos. Tá? Então, aqui você põe as fotos. Vamos voltar aqui para o início. Aqui você pode criar anúncios de AdWords. Mostra para você aqui o desempenho. Quantas visualizações que teve. Quantas pesquisas foram feitas. As ações. Tá? Aqui mostra que já confirma que sua empresa está no Google Maps. Você pode ver lá no Google Maps. Visualizar a empresa. As fotos mais recentes, tá? Dos clientes. Não há foto nova. Você pode gerenciar as fotos aqui. Tá? Mesma coisa. E aqui, você tem que adicionar um horário. Tá? Clicando aqui. Podemos selecionar os dias que estão abertos e os horários. Então, eu vou colocar aqui todos abertos. De domingo não. De domingo eu vou colocar fechado. E de segundo eu vou colocar 24 horas, 24 horas, 24 horas. Se você tem uma empresa, logicamente, que abre tal horário e fecha tal horário. Então, você seleciona aqui das 8 às 5. Tá? E adiciona o horário. Só aplicar. Beleza? Agora adicionar uma descrição muito importante. Tá? Aqui nós temos que escrever uma breve descrição da nossa empresa até 750 caracteres. Tá? Importante que, na primeira frase, pelo menos, tenha a sua palavra-chave junto com o nome da sua empresa. Tá? Como posso falar aqui? Deixa eu ver. Então, vocês podem ver que aqui nessa primeira frase eu mencionei a minha marca, mencionei a minha palavra-chave com outras palavras secundárias que também são palavras-chave, tá? Por exemplo, curso de SEO online é uma palavra-chave. Curso de SEO é outra palavra-chave. Curso de SEO online para o WordPress é outra palavra-chave. E coloquei a localização, a região aqui, tá? Muito importante vocês otimizarem em tudo que vocês forem colocar na ficha, sempre trabalhar com esses três termos. Marca, palavra-chave, derivação. Quatro termos. Marcas, palavras-chave, derivações de palavras-chave, ou seja, palavras-chave secundárias também de interesse, e localização. Em tudo que vocês forem preencher, forem trabalhar com SEO local, vocês têm que mencionar sempre esses quatro fatores. Aí, tentar otimizar dessa maneira os campos que tem que preencher, etc. Então, já comecei aqui dando toda essa relevância para a minha descrição. E aqui, eu tenho que falar um pouco mais também, procurar utilizar sinônimos, e ficar bem focado no assunto, tá? E aprender a SEO de verdade, oferecemos o melhor curso de SEO online para o WordPress do Brasil. Temos mais de 100 aulas, 100% práticas. Então, trabalhamos com mais Powerpoint. Somos uma comunidade unida, e buscamos todos com o mesmo caminho. Subir nas cerdas do Google. Tá? Isso daqui é um exemplo. E depois eu vou arrumar isso aqui melhor. Então, eu continuei aqui falando, falei sobre as aulas, que são termos que estão totalmente relacionados, tá? Caso você vai falar de uma produção, você vai falar de eletricista. Então, sou eletricista em São Paulo e ofereço serviços 24 horas baratos. Barato, tá? Qualquer tipo de instalação elétrica, posso fazer, trocar tomadas e tal, 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 tal. Então, sempre mencionar as palavras e criar uma riqueza semântica aqui, tá? Procurar utilizar o máximo da descrição e aplicar aqui, tá? Beleza. Aqui você pode alterar também o título com a palavra-chave, então eu recomendo você sempre utilizar a marca com a palavra-chave principal. Tá? Aqui é a categoria, tá? Categoria principal. Vocês podem adicionar outra categoria, tá? Aqui, ou modificar a categoria. O ideal é que vocês escolham a categoria mais relacionada possível com o seu negócio, porque eu me dei conta e eu percebi que na hora de procurar as categorias aqui no Google My Business, você não encontra tudo. Então, você tem que encontrar uma coisa aí que esteja mais próxima, procurar, perder um tempinho procurando aí, tá? Depois que você completar a sua ficha, deixa eu voltar aqui, Depois que você criar a sua descrição, colocar seu horário aqui, aqui você pode adicionar horários especiais, se você tem algum horário diferenciado, você clica aqui e adiciona o seu número de telefone, o seu site, você pode colocar aqui o URL de agendamento, por exemplo, você pode adicionar uma mais aqui, vou colocar aqui no caso a página, o curso, o curso VIP, mas poderia ser perfeitamente uma página de contato, eu vou colocar esse, porque aqui é onde a pessoa vai comprar o curso, e aqui é o blog onde ela encontra informações, então, aplico, coloco os dois atalhos aí para ela, Então, eu tenho aqui o URL de agendamento e o website, adicionar atributos, aqui você pode adicionar outros tipos de atributos para o seu negócio, por exemplo, aqui tem administrado por mulheres, nesse caso, aqui é a descrição, adicionar uma data de abertura, se você vai inaugurar ainda, ou também, já, se você já inaugurou para que o pessoal saiba, então, vou colocar aqui, junho, eu nem sei que data que a gente começou, mas foi 2017, então, aplicamos aqui, aqui, e aqui, adicionar mais fotos, aqui do lado, você pode colocar o código da loja, para cada ficha, para você identificar cada ficha, isso fica visível só para você, se você tem várias lojas, e inserir as etiquetas aqui, é muito importante para dar mais foco ao seu negócio, por exemplo, vou colocar aqui SEO, adicionar a etiqueta, marketing digital, consultor, SEO, curso de SEO, Posicionamento web Então é colocando aqui um monte de etiqueta Que possa transparecer o seu serviço O seu produto Na internet Para que o usuário possa encontrar mais facilmente Posicionamento web Posicionamento sel Vou colocar aqui algumas No caso, se você tem AdWords Você pode colocar aqui o seu telefone do AdWords para extensão Então essa é a configuração Para você colocar para funcionar uma ficha de Google My Business Aqui tem outras informações Por exemplo, os insights, comentários, mensagens As fotos que você já subiu O website Essa versão do Google My Business O Google te permite criar um website gratuito Para você ligar aqui diretamente com a ficha Se você quiser Se não, da mesma maneira Eu recomendo criar esse website gratuito Porque a partir daí você consegue sacar bons links Se você sacou o link da maneira convencional Esse link vai vir como no follow Mas tem um esquema para que esses links do Google My Business Do site do Google venha como do follow Isso eu vou explicar na plataforma VIP Que é o meu curso online Aqui ficam todos os usuários E se você quiser colocar outros usuários para administrar essa ficha Você pode incluir aqui Clicando no maisinho E dar as permissões para eles devidas Aqui se você quiser criar um anúncio de Google AdWords Você quer ir aqui Adicionar um novo local Gerenciar todos os locais E as contas vinculadas Eu vou entrar em uma outra conta que já funciona Para vocês verem essas outras opções Aqui tem sites, comentários, mensagens, etc Vou sair dessa daqui Vou entrar em outra aqui Beleza, esse é o Google My Business De um projeto que eu comecei do zero Na SEO de verdade Com o pessoal E hoje ele já está posicionado em tudo Então aqui nós podemos ver Aqui no painel dele Ele mostra Os views As buscas e as ações Mostra aqui o último post Foi colocado Total de visualizações Quantos cliques eu consegui com esse post Eu coloquei em maio Já deveria ter colocado mais Até agora eu não consegui colocar Aqui mostra os últimos reviews Que nós recebemos E eu posso responder por aqui mesmo É muito importante Responder todos os reviews Não deixar nenhum cliente Falando sozinho Aqui nós podemos fazer Um tour virtual Então você pode De repente criar imagens Em 360 Aquelas imagens que você pode ver Tudo ao redor do seu negócio E colocar essas fotos aqui Aumenta muito o valor do seu negócio Principalmente aos olhos do Google Aqui mostra os últimos posts Que foram curtidos Se nós vamos aqui em sites Ele vai mostrar para a gente O que são Busca direta Ou seja De pessoas Que buscaram diretamente Pelo nosso endereço Pelo nome da nossa empresa No Google E aqui em azul Mostra tudo o que é Busca orgânica De que foi por algum resultado De busca do Google Aqui nós temos os insights Total de 5.037 visualizações Até agora No último mês E aqui ele mostra Os gráficos Foi lista de busca Lista de mapa Eu mostrei tudo isso aqui Para o pessoal na VIP Desenvolvimento desse projeto E eu vou falar para vocês O que nós trabalhamos aqui Para conseguir esses resultados Dentro da VIP Aqui mostra Quantas pessoas visitaram o site Direto pela ficha Quantas fizeram requisições De como chegar E quantas ligaram diretamente Para a empresa Aqui mostra para a gente A região Desde que CEP Que teve mais requisição De 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 como chegar De ligar E etc Então aqui nós podemos ver Quais áreas estão sendo Melhor cobertas Identificar essas ruas Pelo CEP Até planejar alguma melhora Dessas regiões Talvez criar um link building A base de CEP E etc Aqui mostra as chamadas Quantas ligações teve Cada dia 4, 5, 1 Visualizações de fotos Olha como é importante as fotos O pessoal visualiza muito as fotos Então mostra aqui as visualizações Qualidade das fotos Qualidade das fotos Qualidade das fotos Portretários Clientes E etc Aqui mostra os nossos reviews É muito importante que consigamos reviews Quando nós temos uma ficha no Google My Business O cliente pode deixar um review Vou abrir aqui para vocês verem Então eu busquei aqui por serralheria em Barcelona Ele me mostra aqui o mapa Aí tem ir para o site Como chegar Eu seleciono essa daqui E aqui embaixo Eu posso escrever uma resenha Escrever um review Então nós devemos fazer com que os nossos clientes Façam isso Quanto mais resenhas Mais reviews nós temos Mais rápido nós vamos subir nesses resultados dos mapas Tá bom? Então clicando aqui Se eu estiver alugado em uma conta Eu vou poder selecionar quantas estrelas Eu quero dar para esse negócio E fazer Deixar um review Tá? Então isso é muito importante Tá? Se você vai deixar um review você mesmo Ou vai pedir para algum amigo Sempre pedi para que eles mencionem aqui A marca e palavras-chave Relacionadas com o seu negócio também Para que fique bem otimizado esses depoimentos Tá? Se você tem um negócio local Por exemplo aqui no clube O que nós colocamos é 10% de desconto Para quem deixar uma avaliação no Google E a avaliação vai rolando naturalmente Tá? Também dentro do site Podemos colocar um atalho dentro do site Para que venha para essa ficha Uma chamada Deixe-nos uma avaliação Deixe um review E isso tudo vai facilitar a nossa subida Então trabalhar uma estratégia para conseguir reviews É muito importante Tá? E responder todos eles também Aqui mostra todos Mostra os respondidos Mostra os que estão sem responder Tá? E lista aqui Todos esses E aqui É onde você pode criar o website do Google Vocês podem ver Eu tenho um aqui já criado Ó 179 pessoas visitaram esse site Tá? Então aqui eu criei Eu otimizei Coloquei o título Tá? Tem aqui a A marca Tá? Algumas fotos aqui Os posts que a gente cria também Aparece aqui Podemos criar os posts diretamente aqui dentro Com quem somos E aqui tem Tem os links Tá? Horários Mapa Tá? Direção Beleza? É... Espero que vocês tenham entendido Que vocês tenham gostado É... Vamos ver estratégias mais aprofundadas No Clube A Soa de Verdade VIP Um abraço a todos E tchau, tchau